Está bom demais a conta, mas tem que segurar também, porque é o seguinte, muita gente está se aposentando, vai chegando 50, 60 anos de idade, se aposenta de um trabalho, mas continua no mercado. Por quê? A reportagem tenta responder. Aos 80 anos de idade, seu Armando é todos os dias o primeiro a chegar no trabalho. Há quase 5 décadas, essa é a rotina na loja de armarinhos fundada por ele. E que hoje também trabalham os filhos e netos. Faltar ao expediente ou se aposentar não está nos planos. Eu vejo lá no fim de semana que eu fico em casa, só sentado, deitado, sentado, deitado. Na segunda-feira eu estou cansado. E quando eu trabalho a semana inteira, eu não canso de jeito nenhum. Uma pesquisa sobre o perfil do trabalhador brasileiro concluiu que assim como seu Armando, mais de 36% dos brasileiros não pensam e não pararam de trabalhar depois dos 50 anos e nem com a aposentadoria. E essa é uma escolha que não tem só a ver com o aumento da expectativa de vida. A preocupação em manter a renda e um melhor padrão de vida e de consumo, além de garantir um plano de saúde, estão entre os motivos que mantém essa faixa etária ativa no mercado de trabalho. E essa especialista em carreiras tem uma dica importante para quem não quer perder espaço por conta da idade. Um dos primeiros requisitos é o domínio das novas tecnologias. Tem que estar em movimento, atento e aberto às novas tecnologias. Hoje, 36% das pessoas com mais de 50 anos trabalham por conta própria. 32% são empregados do setor privado, 15% funcionários públicos e 9% domésticos e 8% empregadores. O filho do seu Armando também já passou dos 50% e vê no exemplo do pai muitos bons motivos para adiar a aposentadoria. Sempre dia a dia, trabalhando bastante e o exemplo que ele tem e que nos dá é sempre trabalhar e ser honesto. Vamos conversar com a Sibeli Nardi, tomar que todos fossem assim, ela é coach, todos fossem honestos e trabalhar sem muito, só pensando naquilo que realmente deve. Sibeli, bom dia, obrigado pela presença aqui no Paraná Noir. Bom dia, Rivaroli. Agora, quem está querendo ficar no mercado depois de se aposentar ou depois dos 55, que é uma idade que já vai fechando o mercado, faz o quê? Bem, primeiro tem que fazer o que gosta. A idade, na medida que a idade vai aumentando, nós vamos começando a ter algumas limitações. Então, se você não fizer algo que você gosta, de fato, você não vai ser produtivo, né? A produção já diminui, ainda fazer algo que não gosta, não dá. O ideal é que essa pessoa, assim como já foi dito na matéria, que realmente se desenvolva, se atualize, mas um aspecto muito importante é fazer alianças certas. Sabe o network, aquela rede de contatos que nós criamos durante toda a vida, elas podem nos ajudar nesse momento. Me aposentei e agora eu preciso criar algo que eu possa fazer, que de fato vai trazer resultado ou complementar ou para que eu me sinta vivo. E aí, a partir disso, sim, aproveita esses contatos e começa a desenvolver algo bacana. Agora, tem gente que precisa voltar ao mercado. Estou com 55, 60 anos, estou na beira de me aposentar, mas não consigo me manter, eu preciso voltar ao mercado. Aquele trabalhador mais comum mesmo, o que ele faz, Bé? É profissionalização mesmo. Hoje, o que as empresas precisam de pessoas proativas, pessoas comprometidas, engajadas? Em geral, as pessoas mais maduras são mais engajadas, né? Ela não tem a mesma energia de um jovem, mas ela tem esse engajamento, ela tem esse comprometimento, a disciplina. Então, apresentar tudo isso com um teor mais atualizado faz com que esse profissional, de fato, tenha valor. Tenho que dar o pulo do gato nessa hora e vender a minha experiência? Ela pode ser o diferencial nessa volta? Sem sombra de dúvida. E apresentar mesmo os cases de sucesso, o índice de resultado que já apresentou durante a vida e aquilo que pode continuar contribuindo, sem falar que um indivíduo mais velho, um indivíduo mais maduro, ele pode servir de exemplo e liderança para os demais, mesmo numa função de chão de fábrica, por exemplo. Entendi. Ele pode usar dessa experiência. E não perder a esperança, amigo. Tem que correr atrás. Coach Belinade, muito obrigado pela sua participação aqui no Paraná no Ar. A gente conta sempre com a sua presença. Obrigada, Everaldi.